Olá, bom dia. Interrompemos a programação para transmitir ao vivo de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, a cerimônia de inauguração do novo sistema de água da cidade, o sistema Marrecas. A presidenta Dilma Rousseff, que vai participar da cerimônia, acaba de chegar ao local da inauguração, que é o local onde abriga o sistema de abastecimento de água. Neste momento, a presidenta vai cumprimentar os funcionários da obra e tirar uma foto oficial com eles. O sistema Marrecas contém barragem, estação de bombeamento de água bruta, adutora de água bruta, estação de tratamento de água, adutora de água tratada e reservatório com capacidade para armazenar 5 milhões de litros de água. Você acompanha aí a presidenta Dilma Rousseff, cumprimentando, conversando com os funcionários que ajudaram a construir a barragem, o novo sistema de abastecimento de água de Caxias do Sul, chamado Sistema Marrecas. A previsão com a construção desta barragem é de que 250 mil pessoas sejam beneficiadas nos próximos 30 anos. A previsão com a construção desta barragem é de que 200 mil pessoas sejam beneficiadas nos próximos 30 anos. O Sistema Marrecas é de que 200 mil pessoas sejam beneficiadas nos próximos 30 anos. O Sistema Marrecas está acompanhada do ministro das cidades, Agnaldo Ribeiro, e também do governador Tarso Genro. A barragem, construída em concreto compactado a rolo, tem 435 metros de comprimento e 60 metros de altura. O lago, em 215 hectares, terá 33 bilhões de litros de água represada. A vazão de abastecimento do sistema será de 900 litros por segundo. A estação de tratamento terá capacidade inicial para tratar mil litros de água por segundo, podendo ser ampliada em até 3 mil litros. Foram investidos no Sistema Marrecas, 250 milhões de reais, sendo que cerca de 150 milhões foram financiados pelo governo federal por meio do BNDES e da Caixa Econômica Federal. A Caxias do Sistema Marrecas A Caxias do Sistema Marrecas A Caxias do Sistema Marrecas A Caxias do Sul é o local onde vai ser inaugurado em instantes o sistema de abastecimento de água da cidade, chamado Sistema Marrecas. Ela está acompanhada do ministro das cidades, Agnaldo Ribeiro. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou com a transmissão ao vivo da inauguração do Sistema Marrecas em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.